Música 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 Oh Oh Je guimbassando Acerca 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 Boa amor Acerca 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 Vamos lá! Não tem um b-chip aqui. Tch! Ah, vai ficar com uma boa! Ah, vai ficar com a páscoa! Tch! 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 Ah, é só... Ah, eu acho que vai ter me 6 segundos O que é isso? O que me comeu, mano? Oxi. O que me comeu, mano? Oxi. O que me comeu, mano? Boa. Utilizar uma arma que seja mais espienta do que o local onde se encontra. Você atorna o local menos espinhento. Aguardando. Você usou menos calorias do que o esperado. Você conheceu o Jeff? Capacete Viking. Esse capacete possui ciclos elegantes como o gado. Você vê sendo levado para o matadouro. O que me comeu, mano? O que me comeu, mano? O que me comeu? Você deve ser mais feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. O que é o complexo? Isso! Hum, vai lá! Obrigado, irmão. Será que eu vou ter que ser tão rápido? Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! É um fênix, vai? Ah, moleque! É um fênix, vai? Ah, moleque! 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 Ah, peraí! 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 Ah, peraí! Peraí! Um minuto em 15, passei em 13 minutos! Martelo de Ué fazendo todos os seus problemas Para serem prédios Martelo de Ué fazendo todos os seus Música Tachem-me de samba. Cumpan-me-alem. 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 Vai dar, mano. Vou fazer essa porra. Ai, agora ficou difícil. Vai dar, mano. Tá, não. Peraí. Entendi, entendi. Aê, filha. Joguei aqui passado. Passado. Cat Mario? Eu não conheço essa aí não, mano. Cat Mario? Eu não conheço essa aí não, mano. Ele é grátis? Claro. Isso aí é uma palavra que eu gosto. Ele é grátis. Isso aí é uma palavra que eu gosto. Ele é grátis. Ele é grátis. Ele é grátis. Pô, acerte o carro ali, beleza, mãe, caiu na esteira, mano. Deixa eu pegar o que dá. Pô, acerte o carro ali, beleza, mãe, caiu na esteira. Ó. É, logo que sou um gênio. E aí, reverso de, beleza? Fiz bem-vindo aí, mãe. Alguém de vocês já jogou este jogo que eu estou jogando aqui, Life Goes On? E aí, reverso de, beleza? Já vim aqui daí, mãe. Alguém de vocês já jogou este jogo que eu estou jogando aqui, Life Goes On? Alguém de vocês já jogou este jogo que eu estou jogando aqui, Life Goes On? Então, o que é que isso aqui faz? Eita, o que é que isso aqui faz? Eita, o que é que isso aqui faz? Tá, aqui eu já entendi. Boa garoto! Boa garoto! Não sobra. Isso é isso! A tessar não derve! Vamos lá, não conseguiu. Vamos lá! Tessar não derve! A tessar não derve! Tchau. Ah, tá fazendo eco porque eu tô... Eu mudei meu setup aqui, mano, a gente tá num quartinho. E... Faz eco mesmo, não tem... Faz eco mesmo, não tem. Faz eco mesmo, não tem. Tem que fazer, por enquanto, né? Caralho, vou fazer essa porcaria. E o microfone aqui que eu tô usando também é uma porcaria. E o microfone aqui que eu tô usando também é uma porcaria. E como é que eu vou passar isso aqui, cara? Ah, vou vou porquê, mano? Vou na hora de gravar. Vou na hora de gravar. Tchau. 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 Caramba, mano. Travei. Olha o programa que eu uso pra gravar. Caramba, mano. Travei. Olha o programa que eu uso pra gravar. Olha o programa. Travei. E aí? Tchau. Qualquer coisa que eu uso pra gravar. Tchau. 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 Você já ficou bem ok? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Oh, mas eu não parto mais, porque eu tenho boxe, hein? Oh, mas eu não parto mais, porque eu tenho boxe, hein? yarder porque você vê vão 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 Valeu, bagulho, né? Deveu ainda? O que é isso? Pô, mas ô Fênix, como é que ele é? Alexan... Entendi, não. Pô, mas ô Fênix, como é que ele é? Alexan... Alexandre? Alexandre? Aí, não, mal acertei. Aí, não, mal acertei. Aí, não, mal acertei. Aí, não, mal acertei. Primeira... Então, aqui, a gente vai aqui. Não, não é essa. Como é que eu subo nessa porra? Não, não, mal... Não, não. O que é isso agora? Ah, tá. Não, não, não. Ok. Ah, não. Ops. Claro, eu vou deixar ela na sua parada. Hã? P. spaciam. É... antiga A CIDADE NO BRASIL 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 Alexandre, não é Alexandre, não é Alexandre, ele está curtindo o joguinho aqui? Alexandre, não é Alexandre, não é Alexandre, não é Alexandre, ele está curtindo o joguinho central, não é Alexandre, não é Alexandre, ele está curtindo o joguinho central. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.